Eu acho que essa palestra serviu para todo mundo saber o papel dos oceanos na humanidade, em épocas de crise, em épocas de fora. Eu achei importante também mostrar como um outro mundo é possível a partir dessa preocupação dos oceanos. Então, acho que meu filho só de parabéns. E eu agora também fui virar uma defensora. Espero que várias pessoas me defendam da minha decência.